Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Vamos lá, corrida online aqui no Forza Motorsport 7, testando a minha placa de vídeo 3070, 2 horas da manhã, moda online com 22 jogadores, um jogo de 5 anos, só para você ter uma ideia. Hoje em dia, para quem quer jogar um Forza Motorsport 7, para pegar um esquenta para o novo Forza Motorsport que vai ser lançado esse ano, pode encontrar dificuldades para adquirir esse game, porque ele já saiu da loja. Para quem não sabe, Forza Motorsport 7, ele foi removido da Microsoft Store e da Game Pass dia 15 de setembro de 2021. Hoje você pode encontrar mídia física no Mercado Livre, na Shopee, dependendo do nível de raridade e conservação, você vai pagar preço alto. Tem algumas lojas que você pode encontrar ele versão digital, mas infelizmente eu não conheço muitas opções, a não ser a Global Cards, que é a que eu mais confio, que é a nossa parceira, o link está na descrição. Se você quiser tirar dúvida do preço, é só você clicar no link e perguntar ao pessoal lá. Aí sim você vai poder curtir o Forza Motorsport 7, e vai entender porque um jogo de 5 anos ainda tem um modo online lotado, coisa que a maioria dos jogos de corrida não tem hoje. Para quem é novo no mundo do Forza Motorsport e Forza Horizon, pode se preparar, porque a Playground Games, que desenvolve o Forza Horizon, e a Turn 10, que desenvolve o Forza Motorsport, que fornece a física para o Forza Horizon, essa prática de remoção dos jogos, tanto da Game Pass, da loja da Microsoft, é bem comum entre eles. Um dos principais motivos é a questão do licenciamento. Se você der uma pesquisada, na ocasião da remoção do Forza Motorsport, na conta oficial do Forza, lá no Twitter, eles falaram diretamente sobre esse assunto, indicando que esse é o destino certo dos jogos da marca Forza, uma vez que os contratos de licenciamento firmados para o lançamento expirem. Os principais contratos de licenciamento são dos carros, e as suas montadoras também, que são bem enjoadas, as pistas, que são os elementos centrais de qualquer jogo de corrida. Então, quando a página do Forza botar uma fotinha do Forza Horizon 4, que eu acredito que vai ser o próximo, e o título estiver lá, End of Life, ou Fim da Vida, já corre para a loja para adquirir o Forza Horizon 4, se você gostou dele. Ou se você tem as DLCs, com certeza você ganha o jogo também, porque tinha a galera do Game Pass que tinha o Forza Motorsport 7, jogando pela Game Pass, e a galera adquiriu apenas as DLCs, comprando com o próprio dinheiro. Aí todos que fizeram essa prática, ganharam o Forza Motorsport totalmente grátis. Em questão de avisos, você pode ficar despreocupado, porque eles não removem o jogo do nada, tá? No caso do Forza Motorsport, foi um dos mais longos avisos da história da série do Forza. O aviso da remoção do Forza Motorsport 7 foi no mês de julho, para uma retirada que aconteceu no dia 15 de setembro. Esse foi o aviso mais longo da história da franquia. Só para você ter uma ideia, nos títulos anteriores, o alerta foi dado com, no mínimo, uma semana de antecedência, de forma que os fãs pudessem se preparar para o chamado final da vida dos títulos. Fica difícil arrumar grana com uma semana de aviso. Ainda bem que depois do Forza Motorsport 7, com certeza, eles vão dar um prazo maior para a gente se preparar. Se você for analisar as datas de remoção do Forza Horizon e Forza Motorsport também, é possível a gente achar um padrão na remoção desses games da série. O Forza Motorsport foi lançado em 2017, removido em 2021. O Forza Horizon 3, 2016, removido em 2020. Forza Motorsport 6, lançado em 2015, removido em 2019. Forza Horizon 2, lançado em 2014, removido em 2018. Forza Motorsport 5, lançado em 2013, removido em 2017. Forza Horizon 1 foi lançado em 2012, removido em 2016. Então a gente vê que o contrato de licenciamento deles é de aproximadamente 4 anos de vida útil. Eu acredito que esse é um tempo de vida útil que eu considero muito bom para os títulos da franquia Forza. E se a gente for olhar, supera até as expectativas deles, né? Porque se a gente for testar Forza Horizon 3, Forza Horizon 4, Forza Motorsport 6, até Forza Horizon 1, ainda tem jogadores no modo online. Os que não tem, que nem o Forza Horizon 2, é porque o servidor não está funcionando ainda. Mas se tivesse, com certeza tinha jogadores. E se a gente for levar em consideração os jogos de corridas de outras desenvolvedoras, a gente vê que o Forza Motorsport e o Forza Horizon, depois desse tempo de vida útil, os seus contratos de licenciamento, eles superam a expectativa até dos próprios desenvolvedores. Porque o Forza Motorsport 7, depois de 5 anos, você encontra salas lotadas. E se a gente for analisar outros jogos de outras desenvolvedoras, por exemplo, o Need for Speed, o Grid, até mesmo o Fórmula 1, você vai perceber que a gente tem uma certa dificuldade de encontrar jogadores no modo online. Mas deixe nos comentários, você acredita que 4 anos de licenciamento com um jogo na loja é o suficiente? Ou você acha que deveria estar mais tempo na loja? Por exemplo, 10 anos. Eu acho que é desnecessário. Na minha opinião, acho que 4 anos está bom. Baseado nessas datas de lançamento e remoção, dá para a gente ter uma ideia que o Forza Horizon 5, por exemplo, que foi lançado no ano de 2021, com certeza ele vai ser removido, baseado nessas informações, em 2025. E o próximo Forza Motorsport, que vai ser lançado nesse ano de 2023, provavelmente deve ser removido lá para o ano de 2027. E falando em novo Forza Motorsport, a gente sabe que no dia 25 de janeiro a gente vai ter um evento da Xbox Bethesda, chamado de Develop Direct. Nesse evento vai ser dada a oportunidade aos fans de conferir alguns jogos que serão lançados para o Xbox, da nova geração, PC e Game Pass. E o que a nossa comunidade mais espera é o novo Forza Motorsport, que está sendo desenvolvido pelo time da Turnitin Studio. Os desenvolvedores do novo Forza Motorsport prometem trazer aos fãs uma nova geração do Forza Motorsport, feito do zero para tirar proveito dos consoles da nova geração, Xbox Series S e Series X. A galera dos consoles da geração passada, pelo menos, vai poder jogar pelo xCloud, né? Durante as minhas lives que eu faço na Twitch, todos os dias, a partir das 9h30 da noite, Se você quiser participar dos eventos com a gente, é só colar lá na Twitch, o link da Twitch está aí na descrição. Tem muitos jogadores que jogam com a gente até para testar a tecnologia xCloud jogando pela nuvem, e eu fico impressionado com o nível de fidelidade. Muitos falam que é até melhor do que jogar no próprio Xbox One, principalmente a questão de FPS, que pelo xCloud, por incrível que pareça, é muito mais fluido. Eu não sei hoje, mas eu acredito que a tecnologia xCloud já está presente nos consoles da geração passada. Eu falo isso porque eu vi que alguns jogadores acham que a tecnologia xCloud é só para jogar pelo smartphone, mas não é. Você pode jogar pelo console também, se caso essa tecnologia esteja disponível. E para quem tem dúvida, no próprio site do Forza Motorsport, quem tem assinatura Game Pass vai poder jogar no dia do lançamento. Lembrando que na Global Cards vende assinatura Game Pass, para quem quiser também por um preço mais em conta. O link está na descrição. No ano passado, a Turn 10, que desenvolve o Forza Motorsport e que fornece a física para o Forza Horizon, a gente tem que lembrar isso, né? Porque muitos jogadores acharam que o diretor criativo do Forza Horizon ter saído, ia fechar a Playground Games, só que não, né? No ano passado, a Turn 10, nesse mesmo evento Xbox e Bethesda, eles tinham apresentado uma pequena gameplay do Forza Motorsport, eu acho que só foi um mel na chupeta mesmo, só para dar aquela cutucada porque tinha lançado o novo Gran Turismo, que recicla a física do Gran Turismo Sport. É engraçado que o Gran Turismo, ele apresenta a gameplay dele com a câmera interna e já o Forza Motorsport já divulga com a câmera externa, né? Cada um tem sua pegada. Eu prefiro mais a pegada do Forza Motorsport. Lembrando que tanto o Gran Turismo, Forza Motorsport e Fórmula 1 também são os simcades, tá? Todos eles, mas tem características diferentes cada um. Forza Motorsport, por exemplo, ele dá para você uma experiência muito agradável jogando no controle. Eu sonho em jogar ele no controle Elite, deve ser muito bom. Já o Gran Turismo, ele dá uma sensação agradável para quem joga no volante. Eu joguei o Gran Turismo 7 e eu, sinceramente, achei que eles iam dar ênfase para quem joga no controle, que é jogável, mas a sensação de movimentação do carro ainda é aquela que parece que o carro está parado e quem mexe é o mapa. Então, para você ter uma melhor experiência no Gran Turismo, tem que ser a câmera interna, principalmente porque ele recicla a física do Gran Turismo Sport. Já o novo Forza Motorsport, ele é desenvolvido do zero, sem contar que ele vai ter Ray Tracing em tempo real no meio da corrida, assim como é o Forza Horizon 5 no PC. Você pode ativar essa opção. Quem viu a última gameplay do novo Forza Motorsport que foi anunciado no ano passado, foi capturado no Xbox Series X, mostrando a primeira jogabilidade do novo Forza Motorsport no circuito de Maple Valley. Também foi apresentado aquele circuito Kialami Grand Prix, uma pista sul-africana que está fazendo uma estreia no novo Forza Motorsport. E o circuito que eu quero muito conhecer, que é o Hakone, que ele é ambientado no Japão. Se for aquelas pistas no Japão que passam no meio da cidade, vai ser muito top, mano. É um circuito de Grand Prix, de alta velocidade. Pelo que eu vi, esse circuito foi construído justamente para mostrar a imersão tecnicamente avançada do novo Forza Motorsport. E o desenvolvedor fala que esse novo Forza Motorsport, ele foi construído para ser mais imersivo e mais dinâmico do que nunca. Então, todos os elementos que a gente encontra na vida real, tanto externo quanto interno, a gente vai poder presenciar na nossa gameplay. É por isso que eu gosto de jogar o Forza Motorsport com a câmera externa, porque você consegue ver muitos detalhes, sem contar o campo de visão, que é mais seguro. Mas se eu fosse jogar numa câmera interna, eu pegaria, por exemplo, um Grand Turismo, um Assetto Corsa, que são jogos que a experiência é bem melhor com a câmera interna. O fundamental no novo Forza Motorsport é o novo sistema de horas de dia totalmente dinâmico, que dá mais vida às pistas com detalhes mais imersivos. E foi dito que o clima dinâmico vai estar presente em todas as pistas. E como o jogo vai ser mais imersivo, mudanças na hora do dia alteram a temperatura do ambiente, e por sua vez afetam a temperatura da superfície da pista. E essas mudanças de temperatura da pista vão afetar a aderência do seu carro, assim como a borracha e o clima também. E como diz o desenvolvedor, isso vai adicionar pra gente mais profundidade, mais dinâmica no jogo, mais imersão na sua experiência de corrida. Também foi reformulado completamente a experiência de direção principal para aproveitar o poder dos consoles da nova geração. Ou seja, consoles da geração passada não teriam condições de rodar o novo Forza Motorsport. É só você ver, por exemplo, o parto de égua que foi colocar o Assetto Corsa Competizione no Xbox One, que nem roda direito, por causa do nível de complexidade. Isso inclui uma melhoria de 48 vezes na fidelidade da física de simulação do novo Forza Motorsport. Sem contar que com base no feedback dos fãs do Forza Motorsport, foram incluídos novos recursos como o gerenciamento de pneus e de combustível também. Que no Forza Motorsport 7 até que a gente não tem. Por exemplo, quando a gente vai pra corrida na chuva, automaticamente ele já coloca o pneu de chuva. E o desgaste de pneu aqui no Forza Motorsport demora muito. E o de combustível também. Mas pelo menos aqui no Forza Motorsport, nesse tipo de corrida que eu tô trazendo aqui, a gente é obrigado a entrar no box. Se não entrar, a gente é desclassificado. A gente também vai ter vários compostos de pneus. Então acredito que a gente vai ter o pneu macio, o pneu duro, o pneu de chuva e os outros componentes que a gente tem também atualmente. E foi prometido também uma nova construção de carros para criar o melhor conjunto de corridas. Eu acho o Forza Motorsport 7 o melhor Forza em questão de divisão de classes. Porque aqui dá pra gente aproveitar quase todos os carros, 90%. Porque aqui a gente tem categorias homologadas, a gente tem corridas por categorias de carro. E pelo que eu vi, os desenvolvedores ainda não estão satisfeitos e eles querem trazer um novo sistema de construção. Que é a questão de configuração de tunagem, colocar peças nos carros. Para a gente poder aproveitar a maioria dos carros que eu acho excelente aqui no Forza Motorsport. E eu não sei se eu falei que a gente vai ter Ray Tracing em tempo real no meio das corridas. Que até o momento eu acho que só o Forza Horizon 5 tem, a versão do PC. Mas esse novo Forza Motorsport já tem um Ray Tracing em tempo real nas corridas. Sem contar também o rastreamento de raio, né? Com a sua auto-reflexão complexa. A gente viu também que no novo Forza Motorsport, os danos dos carros são reproduzidos até os arranhões individuais na carroceria. Não é que nem os jogos atuais que o carro bate, aí tem aquele arranhão padrão. Ele vai ter o arranhão individual, mano. Só pra você ter uma ideia. Vamos ter também detalhes de simulação totalmente novos na direção de danos dos carros. Você vai poder ver visualmente o desgaste dos pneus. A simulação também do acúmulo de sujeira também vai ser nova, mano. Os danos dos carros vão ser fiéis à realidade e foram autenticamente capturados no novo Forza Motorsport. Agora não sabemos se as empresas licenciaram o Forza pra ter aquele dano absurdo nos carros. Eu sinceramente não entendo porque algumas montadoras liberam jogos que nem o Need for Speed pra ter aquele dano absurdo. Já o Forza Motorsport e Forza Horizon, as montadoras não deixam. Mas pelo que foi dito no ano passado, os danos dos carros são fiéis à realidade e foram autenticamente capturados no novo Forza Motorsport. Jogando no Xbox Série X. Lembrando que o novo Forza Motorsport, como foi dito no site, tá lá registrado ainda. Ele está previsto pro lançamento na primavera de 2023. Que se você fazer as contas aí, vai ser lá pro mês de junho. Eu acredito que essa janela de lançamento vai acontecer. Principalmente porque o novo Forza Motorsport vai ser anunciado agora dia 25, que vai ser na quarta-feira. Geralmente os desenvolvedores anunciam o jogo, aí passam uns 4 ou 5 meses pro lançamento dele. E eu acredito que pode ser que a gente vai ter a oportunidade de poder testar uma demonstração logo após esse evento. Talvez um pouco depois desse novo Forza Motorsport. Porque esse jogo, ele já passou pela fase de afinação. Que eu acredito que o Forza Horizon 5 não passou por essa fase. Porque o Forza Horizon 5, eu tenho quase certeza que ele foi forçado o lançamento pra justificar os consoles da nova geração. Assim como o Gran Turismo 7, também foi lançado às pressas. Porque não faz sentido você trazer um Gran Turismo que quer trazer aquela pegada do Gran Turismo 4. E reciclar uma física do Gran Turismo Sport. Que é focado mais no competitivo lá pra quem joga no volante. E eu acredito também que não faz muito sentido anunciar o novo Forza Motorsport agora no mês de janeiro. E falar que o lançamento dele vai ser em outubro. No mínimo, os fãs iam ficar um pouco chateados, né? Então eu acredito que a janela de lançamento deles da primavera ainda está aberta. Vamos torcer para que tudo dê certo. Eu sei que alguns jogadores vão perguntar. Mas depois que lançar o novo Forza Motorsport, eu vou continuar jogando o Forza Horizon. Principalmente os eventos sazonais que eu gosto muito. E com certeza o Forza Horizon vai trazer muitas novidades aí pra manter o jogo. Infelizmente, né? O Forza Horizon não precisa fazer muito esforço desde 2012. Pra ser um jogo de sucesso e estar na frente da concorrência, né? Eu sinceramente gostaria que a gente tivesse mais opções de jogos de corrida. Pra gente ter aquela diversidade igual a galera que joga jogos de FPS também. Voltando ao Forza Motorsport, pra quem é velho do canal sabe que a gente gosta muito de fazer campeonatos. Esse canal que é a nossa comunidade Forza já fez com que vários jogadores fizessem parte até hoje de várias equipes profissionais e casuais também. Pra quem gosta de participar de campeonatos, uma pegada mais profissional ou uma pegada mais casual. Já se inscreva no canal aí porque a gente vai trazer esse tipo de conteúdo. Sem contar as dicas, né? Quem conhece o canal aí sabe entrar lá no menu de playlist do YouTube. Você vai ver que a gente tem uma playlist de dicas de treinamentos do Forza Motorsport muito grande. E com certeza a gente vai focar mais ainda no novo Forza Motorsport. E o bacana é que o Forza Motorsport dá pra colocar 20 pessoas na sala. Mais de 20, né? Se eu não me engano, 24 ou 25. Então se você quiser participar das nossas corridas, pode ficar tranquilo. Aqui não precisa ter nível de jogador, não precisa fazer parte de clube. Não querendo fazer crítica a outros canais que eu não acompanho. Aqui no nosso canal, quem quiser participar dos eventos, pode participar com a gente. A respeito dos eventos internacionais, eu já fiz vídeo falando sobre isso. Eu não sei como é que funciona o Gran Turismo, mas aqui no Forza Motorsport é muito acessível. Tanto é que eu perdi as contas da quantidade de jogadores da nossa comunidade que já foram pra fora do Brasil com tudo pago para participar dos campeonatos do Forza Motorsport. Temos nomes como o Handicap, tem o FRF César que é muito conhecido, tem o Salber Zoom, gente boa pra caramba, tem o Toys. Tem uma galera, tem muita gente boa, a gente vai poder reencontrar com essa galera. Esse pessoal sempre tá à disposição pra passar informações e principalmente pra correr com a gente e dar muito trabalho nos lobbies particulares. A respeito desses campeonatos, geralmente os desenvolvedores do Forza determinam uma pista pra você fazer um tempo. Aí, por exemplo, você tem que ficar entre os top 100 pra você entrar em outra modalidade de rivais. Eu só tô dando um exemplo mesmo. Em seguida, os desenvolvedores montam alguns lobbies com esse top 100 de jogadores. Aí os melhores jogadores se unem a uma sala. Se tiver evento presencial, vai ser na gringa. Se não, vai ser residencial mesmo. Na sua casa você participa dos eventos. Mas eu acredito que atualmente os jogadores aí que são mais dedicados vão poder participar dos campeonatos presenciais. E tem jogadores que nem o Energy, que sempre aparece durante as nossas lives aí e fala que é dinheiro fácil. São jogadores aí que quando os caras pegam pra treinar, é tipo 6 horas numa pista. Eu tenho um relato de jogadores que corriam com a gente e ficava até 8 horas numa pista. Pra quem tem um potencial, vale a pena, né? Porque conforme o tempo vai passando, esses campeonatos, eles estão ganhando muito espaço e tá gerando muita renda. Tem a galera que gosta de criar os campeonatos BR também. E é muito fácil você, por exemplo, participar desses campeonatos ou entrar em alguma equipe. Geralmente esse pessoal tá ligado com a gente também. Você chega lá, ó, como é que eu faço pra participar? Aí você se inscreve. Se você é novo no jogo, tem série A, série B, série C, entendeu? Então você vai fazer um tempo em uma pista, aí os caras, ó, o cara virou esse tempo aqui. Aí você virou tal tempo, eles vão te encaixar em alguma série. Série A, série B, série C. Aí conforme você vai criando experiência, jogando o jogo, você vai evoluindo nele, você vai subindo entre as séries. E tem campeonatos remunerados aqui no Brasil também. Tem outros campeonatos que a Logitech faz. Então eu vou estar sempre avisando aqui a galera quando a Logitech ou o Trashmaster fazer algum campeonato do Forza que dê pra galera BR participar. Pode ficar tranquilo que eu vou estar avisando aqui, beleza? Então é isso, eu queria mostrar aqui como é que tá o modo online desse Forza Motorsport 7, que tá bombando ainda. Deixe as suas expectativas aí a respeito do novo Forza Motorsport também, se você vai querer comprar. Ainda não sabemos o preço, mas eu duvido que se estiver lá na casa dos 400, eu digo que vale a pena. É só você olhar esse Forza Motorsport aqui. com mais de 5 anos e bombando. É um jogo que tem uma vida útil muito grande, beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Na descrição tem lista de dicas pra você. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.